Música Fala pessoal, bem vindos ao canal Design Oficina Meu nome é Gustavo e hoje a gente vai estar fazendo mais um projeto do It Yourself Bom, hoje eu escolhi reformar um ventilador Na verdade meu objetivo é tirar essa cara antiga dele e fazer com que ele fique um pouco mais moderno Então eu vou fazer duas coisas, eu vou trocar essa luminária que vocês viram, que é bem antigona, toda rebuscada Para uma luminária mais moderna, é uma luminária plafom, redonda E eu vou também dar uma pintura no ventilador Como eu estou reformando 5 ventiladores, eu vou escolher alguns para pintar todos de branco, inclusive as pás E um ou outro eu vou deixar a pá na madeira, para a gente ver como é que vai ficar Mas a princípio a gente vai acompanhar o processo dele pintado Então vamos começar desmontando todo esse ventilador Vamos refazer, de certa forma, a parte elétrica, reconectar o capacitor dele E vamos embora, vamos ver como é que vai ficar Vocês podem ver aí pessoal, que a gente vai ter que cortar vários fios para conseguir desmontar o ventilador direito Porque ao longo dele tem várias conexões, isso aí vai atrapalhar um pouquinho Então, em relação a parte elétrica, eu não vou entrar muito em detalhe, tá? Porque eu não sou especialista, é um negócio que envolve capacitor, retorno Eu fiz uma pesquisa e consegui fazer minhas ligações, mas eu não pretendo entrar nesse mérito, nesse projeto Eu estou fazendo uma marcação do suporte de metal do ventilador nas pás Porque as pás são quadradas e eu acho ela um pouquinho esquisita Então eu vou cortar essa parte dela para arredondar um pouco as pás e ficar um negócio mais fluido Como eu falei no início, eu quero modernizar um pouco eles, então acho que isso vai ajudar Eu optei por lixar todas as pás porque a gente vai pintar algumas e vai selar outras De qualquer forma é bom ter esse bom acabamento E aí eu estou cobrindo esses buracos de ventilação do ventilador Para a gente fazer a pintura, para não entrar tinta aí dentro e ser tudo tranquilo Aqui pessoal, essa luminária de LED que eu comprei, ela vem assim Tem um dispositivo elétrico aqui e tem essa haste que ela prende assim por dentro Olha os parafusos aqui, o buraquinho parafuso E nessa haste a gente vai fazer um furo para entrar esse conector aqui Que é aquele parafusinho de luminária para a gente passar o fio por dentro Então esse cara vem aqui, porque no ventilador, esse é o encaixe aqui do centro do ventilador Então esse cara vem aqui, depois a gente vai pôr o nosso luminária bem coladinho aqui Redondinho aqui no ventilador E aí O que é isso? 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 O que é isso?